Qual o nome da senhora? Cícera. Como é que era a sua vida antes de firmar a aliança com Deus? A minha vida, desde a minha infância, foi muito sofrida, muito difícil, porque eu já nasci na miséria. Meus pais eram muito simples assim, e então meu pai também tinha um vício, ele era contra, e logo cedo, na minha infância, eu tive que tomar conta da rede da situação, eu invertei os papéis. Em vez de meu pai cuidar de mim e dos meus irmãos, eu passei a cuidar, porque meu pai, ele não cuidava de nada, e eu tive que tomar conta da minha família, desde criança. Passou a ter responsabilidade muito cedo. Muito cedo. E então tinha dia que assim, minha mãe, várias vezes eu lembro que minha mãe esquentava água com sal para a gente tomar, porque não tinha nada para comer. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns nove a dez. Então a infância foi de miséria. Nós morávamos no Nordeste, e então isso era, todos os dias eu via isso acontecer na minha casa. E então eu me casei, eu me casei pensando que isso ia mudar, só que meu esposo sempre foi uma pessoa bem esforçada, só que nada ia para frente. Passamos a morar num barraco de madeira, o qual a gente passou muito as necessidades, dependendo das pessoas, doação de cestas básicas, roupa doada, então era miséria total. Chegou até o ponto de eu planejar o meu suicídio. Estava aguentando mais? Não estava aguentando mais com aquela situação, porque era assim, meu esposo, ele se esforçava, só que não andava, nada dava certo, tudo que nós colocavamos as mãos dava errado. Inclusive ele chegou a abrir até um mercado, mas foi a falência, a gente ficou na miséria, endividado, pior do que até mesmo o começo, porque dali a gente já tinha pessoas cobrando, pessoas que mandavam até ameaça. Então, meu esposo, ele ficou depressivo, eu também, e aí foi assim, até eu ter uma aliança com Deus. Quando a senhora veio, então, a senhora veio quebrada por fora e por dentro, depressiva, mal, o que é que mudou, o que é que aconteceu, como é que está a vida da senhora hoje? Mudou tudo, pastor, principalmente, ponto, que esse é o ponto principal, depois que eu fiz uma aliança com Deus, e fui ter o Espírito Santo, porque sem Ele eu não sou nada. Então, a minha maior riqueza hoje é o Espírito Santo, depois que eu fiz uma aliança com Deus, Deus tirou de mim a depressão, Deus tirou aqueles pensamentos de... Eu era muito complexada, inferioridade, assim, eu era muito, assim, uma pessoa que eu achava que, assim, tudo dava certo para todo mundo, menos para mim. E aí, quando eu fiz a aliança com Deus, daí Deus começou a me mostrar que, para mim, tinha uma solução, porque Deus, Ele tira do pó, tira os desvalidos, tira do pó aqueles que estão sofrendo, do pó, da lama, e eu me senti assim, que eu estava na lama, no pó mesmo, na miséria total, e querendo tirar a minha própria vida, né? Então, Ele começou de dentro para fora, tirou sua depressão, seu desespero, sua vontade de morrer. A senhora disse que recebeu o Espírito Santo. E quem é a senhora hoje? Hoje, eu tenho paz, que é o mais importante. Eu tenho o Espírito Santo, que isso, para mim, é a riqueza maior, que eu tenho hoje, essa é a minha riqueza. Deus mudou, tirou de mim a depressão, mudou a minha vida financeira, porque quem morava num barraco, hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho a minha empresa sede própria, eu tenho sala comerciais alugada, eu tenho mais uma outra casa, que eu já estou terminando a construção, agora a gente já está na fase final, é num condomínio muito bom. Então, aquela pessoa que era, dependia de cestas básicas, hoje eu tenho funcionários, que eu dou a cesta básica para eles e para outras pessoas que, às vezes, estão precisando. Então, eu tenho tudo o que eu quero, eu tenho, graças a Deus. Na minha casa, eu não tenho miséria, eu não tenho mais depressão, eu não dependo mais de ninguém para alimentar, porque, assim, a coisa mais triste que tem é um filho pedir algo para o senhor e não poder dar. E eu vi a minha filha pedir leite e eu não tinha leite para dar para ela. Fui no mercado, pedi um litro de leite emprestado e a pessoa não me vendeu. Aliás, a pessoa não me arrumou esse leite. Então, hoje, esses pontos positivos que eu tenho vêm dos negativos, porque, quando eu tive o encontro com Deus, tudo ele mudou. Hoje, eu estou abençoada, minha família é abençoada na presença do Senhor, minha casa não tem miséria. Eu não tinha um banheiro, eu usava o banheiro da vizinha, porque eu morava num barraco de madeira. Esse barraco, ele não tinha nenhum banheiro. Eu usava o banheiro da vizinha. Hoje, eu tenho 11 banheiros. Banheiros sobrando. Sobrando, né? Deus abençoe.